Olá, hoje eu vou te mostrar como fazer espuma de leite na sua casa, sem máquina, sem fogão, sem micro-ondas, você não vai precisar de nada, apenas do leite. Tá, você vai precisar de alguma coisa, mas calma aí, porque é muito fácil e você vai conseguir fazer na sua casa. Já mostrei aqui no canal diversas formas de como fazer espuma de leite, vou te mostrar de novo, e é da forma mais prática que existe. Acho que é muito difícil você não conseguir fazer na sua casa, então se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, afinal tem tanto vídeo aqui pra te ajudar sobre café, sobre cafeteira, tem receita, tem dica, então se ainda não é inscrito, já deixa a tua inscrição. Tô com o meu café aqui, ele parece fraquinho, mas não é fraquinho, a torra dele é clara mesmo, é um café de torra mais claro, então ele fica mais clarinho, fica tranquilo, não é café fraco. Já vou dar um golinho. Não muito grande, porque eu quero espuma de leite nesse café, e eu vou te mostrar como fazer isso. Pra fazer espuma de leite é muito fácil, é muito rápido, esse vídeo vai ser curto mesmo, justamente porque a receita é tão simples, você vai precisar de leite, se puder utiliza leite integral, vai funcionar melhor pra essa receita, pelo fato dele ter gordura, e sim, ele precisa estar frio, gelado de preferência, você vai colocar dentro de um vidro, que você tiver aí na sua casa, pode ser o vidro da sua preferência, vai funcionar, só que tem que ser vidro, não pode ser plástico, utiliza vidro que funciona melhor. A gente vai fechar ele. Peguei um paninho aqui, porque eu sei que vai dar lambuzeira, vai talvez voar leite por tudo, porque não veda bem esses potes de vidro, né? Enrolei bem, o que eu vou fazer? Eu vou chacoalhar exatamente, nada mais que isso, é somente chacoalhar o leite, você vai chacoalhar por um bom tempo aí. Uma hora depois... Já tá bom, mais ou menos uns 40 segundos, até um minuto se você quiser, mas pode ser, 30, 40 segundos, já deu isso aqui, pasme, sim, olha quanta espuma de leite deu. Se você bater por mais tempo, talvez não aumente mais, mas muda um pouco a consistência dela, ao invés das bolhas serem maiores, elas vão começar a ficar menores, enfim, ele se desmancha com menos facilidade. Vou abrir aqui, você percebe que deu bastante espuma, vamos ver se você consegue visualizar aí, se a câmera vai fazer o foco certo. O que eu vou fazer agora? Claro que ele tá frio, se você quiser pode agora aquecer no micro-ondas, mas eu fiz um vídeo sobre isso e eu aqueci no micro-ondas, tinha gente reclamando, mas eu não tenho micro-ondas, tá? Então não aquece, tá? Vou fazer como eu fiz aqui, o seu café então precisa estar bem quente. A gente vai pegar essa espuma, olha a espuma. Vou colocar sobre o café. Se você tiver habilidades pra fazer late-arte, pode se arriscar. E tá pronto o meu café com espuma de leite, feito em casa, apenas com um vidrinho, pasme, sim, com um vidrinho, sim, com apenas um vidrinho, então eu fiz a minha espuma de leite pra colocar no meu café. Espero que você tenha gostado, vou provar aqui pra ver se ficou bom. Ficou saboroso, o único detalhe é, como eu falei, ela tá fria, então ela vai acabar esfriando um pouco o seu café e também pelo fato dela tá fria e o café quente, a espuma começa a se dissolver um pouquinho mais rápido. Então você vai ter que tomar um pouquinho mais de agilidade aí pra não perder a sua espuma. Espero que você tenha gostado dessa dica e se você gostou, deixa aí embaixo. Aposto que você não sabia que era tão fácil fazer espuma de leite em casa.